Está no ar para toda a família o programa Ratinho Júnior Prefeito e Vice Ricardo Mesquita. E a caravana da vitória das novas ideias continua conquistando o coração de toda a cidade. Todos os bairros de Curitiba recebem a nossa comitiva com alegria e entusiasmo. É a onda que está atingindo toda a cidade. Faça parte desta grande retomada da nossa Curitiba Criativa. Na semana passada, a gente apresentou uma proposta que despertou um grande interesse dos curitibanos. O VLT, que pode ser implantado em todas as canaletas de ônibus em até dois anos. Por isso, hoje a gente vai explicar melhor essa proposta. O VLT é um veículo que roda sobre pneus, por isso pode substituir os ônibus nas canaletas sem grandes obras e sem transtornos para a população. Todos os VLTs possuem ar-condicionado, a sua entrada também é do nível do chão, facilitando a entrada para as pessoas de mais idade e para deficientes físicos. Outra grande diferença é que o VLT é elétrico, por isso não faz barulho e também é ecológico, porque não polui. Com mais conforto e modernidade, muitos curitibanos vão voltar a utilizar o transporte público e deixar o seu carro em casa, melhorando o trânsito. O VLT é uma das novas ideias que vamos implantar para trazer a Curitiba criativa e com qualidade de vida que todos nós queremos. Mas para isso, eu preciso do seu voto. O meu voto é Ratinho! O meu voto é Ratinho! Um dos motivos que eu vou votar no Ratinho Júnior é porque ele vai criar um sistema de transporte em Curitiba mais barato do que o metrô e mais eficiente. Eu vou votar no Ratinho Júnior porque ele é o melhor e eu o conheço. Antes de ir para o trabalho, o João leva o seu filho para a escolinha de futebol. O piado tem jeito para a coisa. Na portaria do prédio onde trabalha, ele assiste aos jogos da seleção e pensa Quem sabe um dia o meu menino não está lá? Todo pai curitibano é assim. Sonha em ver o filho ser craque. Em uma cidade como Curitiba, os sonhos viram realidade. E para continuar realizando os sonhos, Curitiba precisa de paz. Ratinho Júnior vai trazer a paz de volta para as famílias curitibanas com ações firmes, inteligência e tecnologia contra o crime. Assim como esse módulo aqui no Jardim Social está fechado e depredado, essa é a situação da maioria dos módulos policiais nos bairros de Curitiba. Eu vou criar os módulos da Guarda Municipal nos bairros para devolver a tranquilidade às famílias curitibanas. A Academia Superior da Guarda Municipal é um pleito antigo da categoria. A criação da tão sonhada Academia da Guarda Municipal vai ser um momento especial para a segurança de Curitiba, aumentando a capacidade dos guardas municipais cuidarem ainda mais da população da cidade. Hoje é o dia da independência. E ser independente é ser livre para fazer as melhores escolhas. A minha candidatura é sim, independente. Sem padrinhos políticos, uma candidatura de pessoas de bem, que querem o bem da cidade e o melhor para os curitibanos. Minha independência vai permitir que eu chame os melhores técnicos para as secretarias e que eu tenha um bom diálogo tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Um candidato independente pode tomar as próprias decisões para o bem da cidade. E é isso que vou fazer. Um ótimo 7 de setembro para todos nós e para todas as famílias curitibanas. E é isso que eu tenho que fazer.